A Vila, Vila A Vila, Vila, Vila A Vila, Vila O que é a tragédia? Vamos entender para quem Para quem ame a gente Para quem ame a todos Para quem ame a alegria Cada dia você vive mais uma vida Para ouvir a alegria O que é o que é o que eu não soufrer Para quem ame a destino Cada dia você vive mais uma dieta Cada dia você vive mais uma mulher Vai ser uma coisa que tem mais uma 가지 Para quem ame a morte Para quem ame aality Para que você vive mais uma mulher Para quem ame a gente Para quem ame a gente Para quem ame a todos Zegli! Mas não me lembra, eu comprena Love, eu comprena Love, 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 love Mas não me lembra, eu comprena Love, eu guardi-o sem o o meu É para mim É para mim É para mim, eu me canso de Pois eu conheço, eu luto Para esse candidato Quer dizer, que eu vejo Esses são as palavras Que eu conheço, que eu vejo Para mim, eu reconheço Que eu conheço, eugunto Que eu sei seles, que eu tenho Love, eu comprena Love, love, love Mais não me lembra, eu comprena Love, eu comprena Love, eu comprena Love, love, love É um abração, é um abraço, é um abraço Se sucre I'm sensorial, I'm sensorial, I'm sensorial Believe I'm sensorial, I'm sensorial Afgan ou a lese, fa com en palé, d'iberite Pra continuer palé, 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 chou que t'entende Mou é tenteo pla, 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 lanifia Cori, 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 palmarie Mesma brilha bonde pou sagate Pôme ma velma, refache Ankit let go, go, go Minotexo, no, no Apra nous a laissé, faut qu'on y parle Diverité, va continuer palé Palé, palé, joutan tande Si, al-sinsulio 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 M'entendopla, pla, pla, planifié Ton bruit pour y courir ou pralmarie Mesma brilha bonde pou sagate Pôme ma velma, refache I can't let go, go, go Me not think so, no, no M'entendopla, pla, planifié Sinsulio Al-sinsulio